O Alberto encontrou 4 berlindes para adicionar aos 5 berlindes que tem no seu bolso. Ele depois fez uma competição com os seus amigos e triplicou o número dos seus berlindes. Escreve uma expressão numérica que represente esta situação, antes de fazeres qualquer operação. Vamos pensar no que está a acontecer. Ele já tinha 5 berlindes no seu bolso. Ele já tinha 5 berlindes no seu bolso. E depois encontrou mais 4 berlindes para adicionar aos que já tinha. Então, podemos adicionar os 4 berlindes aos 5 berlindes. Então, 4 berlindes mais 5 berlindes. Então, isto foi o que aconteceu primeiro. Ele encontrou 4 berlindes para acrescentar aos 5 berlindes que tem no bolso. Depois, teve uma competição com os amigos e triplicou os seus berlindes. Isto é o número de berlindes que ele tinha antes de triplicar. E agora triplicou. E agora triplicou o número dos seus berlindes. Então, queremos multiplicar por 3 o número total de berlindes que tem agora. Vezes 4 mais 5. Então, isto aqui é a expressão numérica que representa a situação antes de fazermos qualquer operação. Podemos depois fazer as contas. Ele tem 9 berlindes antes de triplicar. E depois multiplicamos por 3 e ele fica com 27. Mas isto é o que eles perguntam. Eles querem que escrevamos esta expressão.